Completei meu óbvio, finalmente. Conseguiu até um lembrar de prata que você queria tanto. Sim! E é por isso que eu convido. Pra te mostrar quanta educação financeira cabe numa figurinha. Eu queria um lembrar de prata. E pra negociar com os meus amigos não dá. A figurinha tava linda, cara. Eu lembro a Nath que queria vender por 1.500. E eu quase comprei. Foi aí que eu tive a minha primeira lição. Que lição? Pede seu desconto. Tava eu e um outro garoto querendo procurar a figurinha da Nath. O menino queria pagar 1.500 em 3 vezes. Liguei pro meu pai. E abri meu pouquinho. Pedi pra minha avó e consegui mais de 1.200 reais. Boa grana! É, eu não queria gastar tudo em uma figurinha só. Mas eu dei aquela licitada. Eu ofereci 900 reais pela figurinha na hora. E ela não fez, né? Eu falei pra ela que eu dava 1.000 reais pra ela na hora. E ela aceitou. Aceitou. Nossa, eu consegui um desconto de 500 reais a vista. Enquanto ela foi buscar a figurinha, eu dei uma pesquisada na internet. Na internet eu pedi tudo. Tinha figurinha de tudo que era isso. Sem falar das falsificadas, né? Entendi tudo mesmo. Mas eu vi um vídeo da turminha do sul. Que lindo, cara! E eles falavam da importância de pesquisar bem antes de fazer uma conta. Essa foi minha segunda lição. Desisti da compra e fui pesquisar. Eu fui em 3 daqueles pontos de troca de figurinhas. Pesquisei ofertas na internet. Descobri bons preços e aprendi minha terceira lição. Aprendi a colocar todos os gastos no cálculo da conta. Descobri duas figurinhas. Uma de 700 reais em uma cidade que foi. E a outra lá no clima. A primeira, eu teria que gastar a gasolina do meu pai pra ir buscar. Pode colocar ali 100 reais a mais no preço. E a outra, tinha o valor do Fred e o medo de não receber a figurinha. E o que você escolheu? Nenhum. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Nenhuma delas valia a pena. Resolvi esperar. Já fiz só. Quando eu desencanei na figurinha, aprendi minha quarta lição. Se não é urgente, aguardo a melhor oferta. E que oferta oferece? O Ricardo, ele começou a fazer o álbum dele agora e tá todo empobrado. Ele recebeu o Neymar de prata no segundo pacote de figurinhas. E resolveu trocar pelas minhas figurinhas repetidas. Eu troquei 250 figurinhas pelo glorioso Neymar. Que suuuu. Ele ficou feliz. E o Melo ficou bem grande. Esse é o rei da transcrição. Sobrou figurinha ali. Sobrou sim. Tem alguma lendária aí? Só no Playstation, só no Playstation. 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 Obrigada, obrigada.